Uma mulher apanha no meio da rua de um policial militar de Goiás. Esse caso aconteceu em Anápolis. Olha essa imagem, gente. Olha essa imagem. Foi o quê? Foi um soco? Foi um tapa? Eu sei que foi com muita força. Ó, ó, foi um tapa. Ela tava ali reclamando da prisão do marido, né, que tinha sido preso por desacato. Quando o policial se aproxima e dá um soco, certeiro, certeiro. Ó, não dá pra ver muito bem, mas foi com força. A empresária cai no chão já desmaiada. O policial militar foi afastado das ruas e o comando agora vai fazer o quê? Apurar o que que aconteceu. A mulher foi levada para o hospital e se recupera bem. E aí eu tava pensando, né, quanta covardia. A gente fala que todos os dias, nós que somos mulheres, da nossa luta contra a violência doméstica, violência contra a mulher, e aquele que deveria nos proteger, deveria nos defender, inclusive é pago para isso e treinado para isso, a gente é obrigado a ver uma imagem dessa aqui. Ainda bem que foi tudo filmado, registrado. O caso tem que ser apurado, sim, porque nada, gente, nada justifica. Olha, ó, um soco e uma mulher, ela cai desmaiada. Quanta covardia. Tem que ser punido. Tem que ser punido. Nós vamos acompanhar cada passo dessa investigação. É revoltante, eu vou te falar, viu? A gente não tá seguro em lugar nenhum. Quem a gente acha que tá ali pra proteger, pra nos defender, comete uma agressão como essa. Uma violência. Poderia ter matado essa mulher com a força que ele deu esse soco nela ali. E, gente, não venha querer justificar, tá? É o que ela tava... Que ela estava desacatando ou algo ali. A gente não viu ela partindo pra cima do policial. Não tem, não tem justificativa. Por mais que ele tente justificar, não dá pra passar pano, não.